Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sabe o que é isso? Passar fome Sabe o que é você ser criança Acordar de manhã E ouvir sua mãe dizer Hoje não deu Você me fez passar por isso, pai Você fez a minha mãe se acabar Tupar qualquer coisa pra sobreviver Até pra rua ela foi Se prostituiu pra A gente ter o que comer Não parou por aí Uma vez ela se meteu numa briga na rua e foi presa Não saiu rápido da cadeia, não Não tinha um advogado, não tinha um amigo Tinha nada Só uma filha esperando por ela do lado de fora Demorou tanto pra sair Por isso que eu tô achando interessante Te ver aí No mesmo lugar onde eu vi minha mãe pela última vez Numa cela Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida Eu não ia deixar você tirar isso de mim também Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida Tô vendo a justiça ser feita pela primeira vez na minha vida